Nós somos aqueles caras e garantimos que temos um sexto sentido para adivinhar todos os tipos de pessoas. Por isso, vamos tentar acertar quem é o milionário entre cinco participantes. Um rica de saúde e também do dinheiro. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário também. Eu sou um milionário. Quatro impostores, uma pessoa muito bem de vida. Será que acertamos de primeira quem é? Vem descobrir. Essa é dura, é duro. É duro, certeza. Cara, primeiro momento assim, você sempre vai meio que olhar pela roupa da galera. Primeiro aqui veio com uma roupa mais casual. Desculpa, essa moça exala dinheiro, gente. É, esse casaquinho não... Ele está tentando enganar a gente. Ele está tentando enganar. Correizão branco pra caralho. Você não mete essa, porra! Acabamos por aqui, né? Podemos parar aqui, né? Pô, eu estou vendo a galera ali, todo mundo bem vestido. Os caras com... Pô, o outro com uma camisa social, calça. A mulher com um blazer, sapato que deve valer o meu salário inteiro. Sou Davi. Davi. Torcedor gigantesco da colheira, claro. Eu sou um milionário. Estou aí há anos nesse mundo de ser milionário, né? Eu faço stream e trabalho aí na vida. Vai cair no streamer. Só tem um milionário do Brasil, pô. É nosso amigo, pô. Eu sou a Aline, é empresária da moda há cinco anos. Trabalho vestindo mulheres para o empoderamento, pra que sejam cada vez mais reconhecidas. Costumo dizer que sou rica de saúde e também do dinheiro, né? Que isso, cara? A Aline fala formal, fala bem, bem vestida. Tem grande chance de ser milionária aqui nesse jogo aqui. Meu nome é Felipe, eu tenho 28 anos. Pra mim é um puta prazer estar aqui diante desse pessoal aqui do meu lado, que é alguém como eu é milionário também, eu acho. Não sei se todos. Eu já olhei de cara assim aqui e já vi que tem um maluco vestido aleatoriamente. Parece que sou eu no parque no dia a dia, né? Trabalho com o quê, Felipe? Só pra... Eu trabalho com programação, movimento. Qualquer coisa que dê dinheiro. É lá fora ou no Brasil, só pra entender aqui? Ah, onde estiver precisando. É, cara, o Felipe, assim, eu de cara eu já fiquei meio... Porra, Felipe, tu tá meio esquisito, assim. Prazer, meu nome é Bruno. Eu sou empresário. Tenho uma startup na área da construção civil. Na parte de monitoramento de obras. Então por isso que eu sou um milionário. Já viu que ele veio num pitch aqui assim, né? É que me falaram pra vir no dress code, aí eu fiquei... Ah, perfeito, perfeito. O Bruno não entrou que nem Dória, né? Mas vai que, né? Geralmente paulistas festam assim também, né? Sei lá. Meu nome é Felipe, tenho 30 anos. Atualmente trabalho com meu pai. A gente tem uma indústria aí de chamar maré solar. É voltado pra pescas, né? Ou artigos esportivos. Hoje a gente possui aí mais de 54 filiais. O mais forte fica em Alvaré, em Campinas. Putz, o número quebrado, cidade pequena. Então já começaram as dúvidas a bater. Tipo, acho que de cara a gente consegue fazer um julgamento, um pré-julgamento, né? Falei, pô, esse aqui tá bem arrumado, esse aqui não tá, esse aqui tá onde? Tá mais preparado? Então, mas vamos ver. Vamos ver que daqui a pouco eles vão dar um mole, vão dar um deslize. E a gente vai começar a pegar ele. Vamos lá. Eu vou direto aqui, Felipe. Assim, faturamento da empresa, assim, esse ano. Esse ano a gente tá girando aí em torno de uns 6 milhões de mês. Faturamento, você que é CEO, fala por mês mesmo. É assim mesmo. É anual. Anual, né? Geralmente é anual, né? Ano passado eu posso considerar aí uns 36... De 36 a 40 milhões. A gente faz muita venda através de e-commerce, né? Nosso próprio e-commerce. A gente tem essas coisas em quatro lojas que são lojas físicas. E a gente trabalha também com integrações aí via marketplace. O problema é ele faturar 6 milhões ao mês pra mim não é o problema, tá? Não achei ele muito ligado no que ele tá falando, assim. Acho que ele falou, jogou números altos pra tentar me enganar. Essa foi a impressão que eu tive dele. Eu vou na Aline. Como é que começou isso aí, faturamento? Em 2018, mais ou menos... Não precisa lembrar, a pandemia deu uma bagunça lá na nossa cabeça, né? Sim. Enfim, trabalhava no mundo corporativo, sempre investi muito bem. E o investir bem me abriu muitas portas. Logo que eles entraram, a Aline entrou com uma roupa toda, cinto de marca, entrou com um sapatão sinistro. Acho que ela pode ser aí uma candidata forte. Em 2018, mais ou menos, eu fiquei doente. E após me curar, eu tinha o dinheiro guardado, falei, vou montar uma lojinha. Coisa pequena. Só que uma cliente, na época, estava grávida. E ela não pôde ir até a loja pra poder fazer a compra dela de final de ano. E ela queria um look pra pessoal do hotel. Ela falou assim, Li, sua loja tem escada, eu não consigo subir. Manda umas pecinhas numa sacola pra mim. Aí eu falei, opa, tá bom. No final do dia, ela mandou assim, eu quero tudo, eu amei, eu adorei todos os looks. Eu falei, caramba. Ela falou assim, me manda todo mês isso. Eu falei, todo mês? Nasceu aí uma ideia. A Aline é favorita pra mim até agora, cara. A Aline tá muito forte, essa parte assim, no mercado que ela trabalha, pro discurso que ela escolheu, tá tudo muito alinhado ainda. Vamos lá, Davi, você é streamer, certo? Não é. Tá. Comecei aí. Começou onde? Em qual plataforma? Com que tipo de conteúdo? Conta um pouquinho a tua história. Jogador profissional. De? De o BG. Como é que era teu nick? Como era teu nick? Relem. Nunca ouviu. Com todo respeito, eu nunca ouvi o nick dele e eu tô nessa parada de jogo há mó tempão. Viajei pra Seattle, fui disputar um campeonato valendo 370 mil dólares, é um campeonato de dupla. Eu fui o segundo melhor colocado aqui no SA. Quem era tua dupla? Eu e Pimp, que era meu amigo. Eram 62 equipes, me classifiquei pra final, eliminei o Shroud, pra quem é game player. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele falou ganho do Shroud. É loucura isso, não? Logo esse jogador que ele falou que é o Shroud é um dos caras mais absurdos que eu conheço. A gente ficou em 15º lugar, eu ganhei 50 mil dólares nessa ocasião. Que isso? E eu ganhei uma skin no jogo, que eu tenho a skin dentro do BG, e só com a skin de venda eu já ganhei 150 mil dólares. Sabe por que eu não duvido, mano? Tipo, ele não estaria falando tantos absurdos assim, tá ligado? Não é possível. Shroud é absurdo. Pô, mas justamente por pensamento ser assim que ele poderia estar falando absurdos. Não, mas como é que ficou milionário? Porque esse aí tu não ficou milionário, com todo respeito. Logo em seguida, eu sou um investidor de cripto. Nice, calma, vamos lá. Aí depois disso comecei, cripto games, todos, BVU, Axe. Qual que tu tem mais dinheiro? Piramidezinha no início, franjarinha, depois eu tenho dinheiro. Esse é bom. Tá sendo difícil entender o Davi porque ele é muito lógico, né? Tipo assim, você fala, responde, qualquer coisa ele responde. Ele tá sempre apto na hora ali, parece que não tá inventando nada, né? Felipe, alguém perguntou sobre países e você falou meio que, ah, o que pintar? Você já tem trabalho internacional então? É porque assim, eu tenho dois filhos pequenos. Tá, e é milionário? Dois filhos ser milionário, tu tem que ganhar muito dinheiro, irmão. Durante a pandemia, ficou muito esse negócio de fecha tudo, o pessoal não consegue vender. Então eu fui atrás de como é que faz site. Vamos fazer loja virtual. Porque eu acho que o pequeno empresário de bairro, ele não tem condição de pagar uma agência pra desenvolver. Como é que você fez esse site? Como é que você desenvolvia nesse início? Muita builder arrasta e solta. Dizia, vou fazer meu site. Você puxa o logo, puxa o menu e tudo mais. E quanto é que tu vendia um site desse na época? Eu lembro de fazer pesquisa, era na base do, sei lá, 5 conto pra fazer um site. Que eu lembro ali, na região ali. Isso é pequeno o negócio? Então, era esse tipo de preço que os caras passavam. É, Felipe, bom, tu deu mole, irmão. Trabalho nessa área. Mas assim, eu já quero tirar de primeiro, irmão. A equipamento já rodou, esquece. Quanto você cobrava? Eu cobrava os custos, hospedagem, domínio. Aonde você hospedava? Qual era o vídeo? Onde eu jogava host, hostgator, não sei se pode falar. Não, não, qual das duas? Que isso? Irmão, eu quero velocidade aqui. Se tu te lembra, tu tem que saber. Como é que você saiu dessa escala de vender pra pequenas empresas, pra do nada tá milionário? A ideia era o quê? Agregar serviço acima. O site, você só, vamos ser amigos. E aí, vender serviço acima disso. Desse momento que você começou, você começou contando pra gente, até quando você bateu seu primeiro milhão, quanto tempo durou isso, mais ou menos? Dois anos, mais ou menos. Dois anos você bateu o primeiro milhão? Então, sua empresa faturou muito mais do que isso. Muito, muito mais. Ah, entra e sai. Eu nem contador tem, eu sou meio. Pô, mas menos fatura um milhão, pês? Ah, aí é esse. É, mas eu tenho minha esposa na equipe, tenho uma galera. Tem quantas esposas, irmão? Mas por ser uma rotatividade grande, ser valores pequenos, né? Nem todo cliente pede nota fiscal. Às vezes a gente faz um negócio de vou passar na sua casa. Fala muito não, irmão. De repente, esse vídeo vai mais te atrapalhar que te ajudar. Você vai simbolar, você vai simbolar esse meio. Cuidado, meu cumpadre. E já dá pra tirar o milionário de MEI, né? Com todo o respeito. Com todo o respeito, o atuja. É. A parada de milionário de MEI, irmão, tem faturamento de 81 mil ano, que é o quê? Que é a receita de PEG aqui? Pô, não tem como, né, gente? O cara é milionário de MEI. Não era que ele tava mentindo quem ele era, mas ele tava mentindo quanto ele ganhava. Então, vamos fazer uma votação aqui. Votaçãozinha? O que é que você tira, Lávi? Pô, eu vou no Felipe. A MEI me pegou muito. Não, eu também vou. Tipo assim, eu senti dificuldade de entender como é que ele escalou o negócio pra ele ter milhão na conta, sendo que a empresa tem dois anos. Até eu não acredito. Eu vou no Felipe. Essa resposta é muito fica, tá? Felipão, todo o cara ali, irmão. Até eu não acredito. Tá batendo, entendeu? Não tá batendo. Então, pra mim, ó. Vai de ralo. Eu voto no Felipe. Eu voto. Eu voto no Felipe. Não, eu vou acabar ficando com o Felipe. É, já foi. Felipão, muito obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas, Felipe. Agora sim, não, eu vou chegar assim direto no Bruno. Bruno, vamos lá. Construção, esquece, tá ganhando dinheiro pra cacete, pandemia, construção, tudo ficou muito caro também, que eu tô sabendo, né? Verdade. Material subiu muito. Qual que é o material assim que subiu mais assim no meio de construção? Ah, o concreto. Concreto? É, o concreto. Que é cimento, areia, febre e diácula. Gênio, 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 gênio. Mano, sabe que tem que fugir, tem que fugir das perguntas que são da área deles. Você é casado? Não, eu sou soltano. Então, quando você tá num date, quer impressionar a pretendida? Quantos combos tu pede na Núrcal? Eu estive na Espanha agora, né, num restaurante muito legal chamado Amazonique, que é de comida do mar Mediterrâneo, e aí eu tô abrindo uma filial agora na Espanha, porque lá em Mallorca, que é uma das ilhas da Espanha, tem um grupo de alemães que estão investindo bastante na construção civil. Então, isso... Então, não, e é verdade, isso daí é... Pô, que sou mentira também fudeu, eu não vou saber. Se tu for virou, velho, tá prestes? Moleque, eu vou sair desse vídeo aqui um feliz pra caralho, deprimido, velho. Moleque, que isso, irmão. Nessa linha, nessa linha, três restaurantes em São Paulo que você gosta. Ah, Paris 6. Ah... Pegou ele. E além da empresa, você investe? Tenho eu e mais um sócio, né, ele é dessa parte de investimento, eu sou mais da parte comercial. Perfeito. Mas você, como pessoa física, não... Não, não, não. Então, você não sabe onde tá teu dinheiro? Onde é que tá o teu dinheiro? É, então, o meu dinheiro tá na empresa. É, o Brunão, ele tem o caso, né, de não saber onde tá o próprio dinheiro, né? É, minha mão, eu não sei... Eu não sei trabalhar. Calma aí, ó, a boquinha dele, ele me pegou agora. É, não, não. Aí, pegou, pegou, eu vou deixar, tá anotado. Felipe, eu quero também saber um pouco mais do que que você faz com o teu dinheiro. Como é que você gasta se divertindo no teu dinheiro, já que você é um cara... Cara, na noite. Tem coisa melhor que você chegar num rolêzinho... Você é solteiro? Sou solteiro. Perfeito. Chegar num rolê e fechar aquele combinho de vodka, maravilhoso. E qual vodka que tu toma? Cara, eu não tenho preferência por vodka. O que deixa louco, eu já curto. Eu gosto da bagunça. É, fantástico, né, o curioso caso de Felipe, não sei de que vodka gosto, né, gosta de ficar doido. Melhor rolê de São Paulo pra tu, assim. Cara, não tem um exato, eu gosto muito das festas que o Rio traz aqui pra São Paulo. Qual? Então, Arca de Noé, Mixed... Ah, tá querendo ganhar, gente. Sem mais de 21. Essas festas que eu gosto, gente bonita, bebida boa e é isso. Ah, eu também gosto. Também gosto. Mas que eu não lembro de nome. Mas eu gosto, gosto pra caralho. Eu também gosto. Pô, o Brunão é do caralho. Caralho. Eu gosto de... Senta aqui com a gente, Brunão. O Filipão, Fih, ele é resenha. Gosta da balada, gosta do drink. Tá parecendo que pode ser um milionário, mas ao mesmo tempo pode ser um fanfarrão. Tá mais legal que você já viajou, visitou, assim, fora do país. Cara, eu gosto muito de Miami. O que você fala lá em Miami? Como se eu soubesse o que tem. Lugar um mostangão, né, ver as gatas, dar uma valezão com os amigos, curtir praia, levar um pouquinho do Brasil, da loucura do Brasil e rezar pra não ser deportado com as loucuras. Qual foi a última coisa que você comprou lá, quando você tava? Em Miami, cara, eu gosto muito de tênis. Tênis? Os últimos eu peguei uma coleção da hora lá de Nike. Qual? Que tênis é esse que vale 5 mil dólares do Travis Scott? Se eu tenho um tênis do Travis Scott, eu não paguei 5 mil dólares. Aquele azulzão completo vai isso. Quem compra um Travis 5 mil dólares não sabe falar o modelo azul. É o com marrom. Eu já te entendi, já sei que tu tá elaborando um personagem, tá? Que trajetória onde São Paulo que você mais gosta? Paride, Kittin, Japa e Fasano. Ah, e agora eu tô gostando daquele Le Jardin do Rosewood. Eu gosto bastante. Ela põe onde você vai, né, moeda? Ela põe onde você vai, né, moeda? Se for pra gastar, que seja um bom lugar, né? Eu não ligo pra ficar louca na balada de vodka, eu ligo isso. Já foi essa fase? Ou não? O livro tá ali, ó. Tudo começou quando? Tudo começou em 2018. Quando você bateu o primeiro milhão? Cara, acho que 2019. Acho. Não, como você gasta o dinheiro aqui? Cara, eu sou gamer, né? Eu gasto dinheiro com o meu PC. Tu é nerdão. É, nerdão é forte, né? Quanto a placa de vídeos? 40,90. Pagou quanto? Meu PC inteiro foi 70k. Quê? Impossível você ter pago um PC de 70k agora. Tá a tela azul? Quantas vezes travou o teu computador nos últimos anos? Mas essa parte do PC, tu mentiu legal. Ainda mais pelas peças que tu falou. Não bate esse valor, não. Tá muito estranho essa tua história. Eu tenho meu voto. É, eu também. Tipo assim, pô, vou te falar uma parada, Bruno. Tá pica. Sem maldade, tá amassando, mano. Pô, matou a boquinha. Esse negócio, tu vinha, eu me enterrando, mano. Eu tava assim, ó. Vai lá, vai lá. Não, não, porque eu sou pica. Pô, Bruno, eu vou botar em você, mano. Com o dono, começa com o coração pequeno, cara. De tanta tristeza. Mas eu acho que tu tá tentando meter o 7 pra cima dele. É, eu vou com o Brunão, porque o Marcel foi muito... Tá ligado, nessa parte. Beleza. Eu já vou... Eu também iria no Bruno, mas eu também vou no Felipe também. Já pra ver como é que ele reage. Felipe, você. Só pra... Só ver. Tu viu ele mordendo a boca? Imitando. Felipe, você. Pô, ele mordendo a banquinha pros caralhos. Só pra ver como é que era. Pô, ele mordeu a boca, velho. O Bruno me convenceu de tudo. Ele convenceu pra caralho. Mas quando eu perguntei como ele gera o dinheiro dele, como ele investe... É, então. Isso aí me matou, mano. Eu fico com o Brunão. Não, não, Bruno. Eu fico com o Brunão. Gente, uma salva de palmas, Bruno. Não, muito foda. Tá porreto. Satisfação enorme. Satisfação enorme. Tá porreto. Brunão, a tua boquinha se perdeu, tá? Tu tava no seu dispor... Tipo, tá ligado quando tu para, tu para assim, ó, e volta? Eu peguei ele nessa, irmão. Mexeu a boquinha ali, ó. Davi, tu é sócio do Vasco? Sou sócio do Vasco. Normal? Caldeirão. Mais. Toma. Toma. Filipão, qual que é o seu sonho, irmão? Cara, meu sonho eu já realizo todo dia, pô. Tô com o dinheiro na conta. Nah, nah. Acabou a fome. A fome acabou. Filho. A fome acabou. Família grande, bem? Desde a época que eu tava no soco do meu pai, a empresa de família. Ai, ele foi bem pra caralho, tá? Até agora a galera falou que investe em tal, investe em cal. Eu não investi em nada, até agora. Só investiu em vodka, né, Felipe? Investi em vodka. Cara, o Felipe, ele é assim. Felipe, das duas uma. Ou você é de fato um milionário, playboy de berço que não sabe nada da vida e tá tudo bem. Ou você é um maníaco da mentira. Você gosta da palavra mindset? Não, essa daí pra mim esquece. Hum, é bom, é bom. Mindset, budget. Não gostar disso é legal. Tô quase 5 horas da manhã, eu tomo banho gelado? Não, eu corto 5 horas da manhã, eu mijo e volto a dormir. Meu Deus, esse cara é bom. Esse cara é bom. O, tipo, o bem mais valioso que tu tem, mano? Cara, recentemente comprei uma Taycan, uma Porsche. Porsche elétrica, um milhão e meio. Mas é um carro que assina, é um esportivo, só que eu fico uns 4, 5 meses, porque depois valoriza muito pra você vender. Caramba, eu curti a compra... Esse discurso é forte, tá? Boa tentativa, Felipe. Sim. Porém, não me convenceu. Tipo assim, cara, um cara que gosta de vodka, Taycan, ele quer mais. Exatamente. Ele precisa de mais. O cara que gosta de gastar dinheiro em festa, tá tudo bem, mas eu acho que ele tem que saber que ele, tipo assim, ele não pode só gastar esse dinheiro em festa, ele tem que fazer alguma coisa, tá ligado? A gente questionou a Aline. É, então, a Aline, mas a Aline tá muito sólida, velho. Ela passou batida. A Aline é muito sólida, mano. Olha o cinto dela, cara. Cinto de milhares, gente. Olha o que você gosta de fazer no tempo livre. Eu, estudar. Até porque eu preciso estar sempre... Pera, coisa que um milionário responderia. Não funcionava. Outro dia eu fui no programa de TV pra poder falar sobre imagem, na rede de TV. Então eu tenho que estar sempre ali, atualizada. Por exemplo, quem tá mais bem vestido aqui do grupo? Então, é que isso é relativo. Tudo bem, tudo bem. Mas a tua opinião, eu quero a tua opinião. Depende da imagem que você quer passar, quem você quer passar? Imagem é a ideia da imagem. Eu quero passar a imagem de uma pessoa que sabe o que fala. Por exemplo, desculpa eu falar, mas eu fiquei ouvindo o que ele falou. Ou achar a pia. Que isso, cara? Que isso? Ela vai te humilhar de rolê agora. Eu visto várias influencers, várias blogueiras. Eu sou consultora delas. Até aqui, cara, dá pra acreditar, mano. A Aline tá muito forte. Ainda não perdeu meu favoritismo. Ela tá muito alinhada. Quero perguntar ali pro Felipe. Vamos embora. Perfeito, vai. Vem, 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 Davi. Se você é milionário desde berço, pra que tu vai ajudar na família? No trabalho da família, essas coisas? Claro, porque eu acho interessante você fazer um pouco do bem pros outros. Eu não tô pensando no dinheiro, e sim fazer bem pros outros. Eu não tô pensando no dinheiro, e sim fazer bem pros outros. Definitivamente não é o milionário. Não é o Felipe, não é o Felipe. Não é o Felipe. Não, me pegou agora. Não é o Felipe. Tu foi bem, Davi. Tu foi bem, tu foi bem. Tu foi bem. É o milionário do bem. Eu nunca ouvi falar, não. Depois dessa fala, é o Filipão. Filipão? Então, Filipão, uma salva de palmas. Bravo, irmão, obrigado. Gênio! Vamos beber junto, hein? Então, cara, eu não queria transformar esse vídeo aqui num grande ataque a ricos, mas eu vou ter que atacar ricos aqui e dizer que o rico não tá preocupado com os outros. Todos os outros ali usaram o trabalho como justificativa pra chegar lá, só que todos tinham falhas no discurso, que a gente pelo menos acha que tem, né? A Aline, muito sólida, cara. Então, mas assim, mas o trabalho dela é esse também. Se a gente dividir em fatias, assim, da onde vem a maior parte desse teu dinheiro, é do e-commerce? É da loja. Eu consigo vender de forma sem limites pelo e-commerce. Eu faturo em, às vezes, 4 horas, 200 reais. E se não é milionário, com certeza, daqui a pouco, daqui a pouco, vai sim. Se esse vídeo fosse... Pô, essa galera tinha que assistir esse vídeo dois anos depois. É porque, por exemplo, o Davi usou o argumento das criptomoedas, certo? Só que ele pode tranquilamente ter botado no Google lá qual criptomoeda valorizou. Ah, mas do jeito que ele falou não foi, não, irmão. É? Do jeito que ele falou. Eu confio você nessa tua análise. Eu acho que se fizesse, eu brinquei legal. Do jeito que ele falou, ele viveu o mercado. Eu cheguei a ganhar 10 mil reais por conta que eu jogava. E eu tinha muitas contas. Jogava em quantas? Eu jogava em 5 contas, eu. E eu ficava top 100. Esse esqueminha rolou muuuito. É porque eu tenho um amigo que vem, assim, essa porra, tá ligado? O Davi, 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 cara, o Davi, ele é um grande enigma, assim, porque a mesa tá toda quase convencida de que a história dele é verdadeira. E isso tá tirando a confiança, porque eu, pra mim, já tava em cima dele, assim, de tipo, ficar, porque... Cara, volto a dizer, dá pra acreditar no que ele falou, mas é uma realidade muito específica. Tô aqui te analisando desde o começo. Se você é um milionário, por que você usa uma camiseta mais bastidinha, assim? Porque é o Vasco da Gama, isso aqui é sentimento, ninguém vai entender. Tua camiseta da sorte? Não, da sorte não, é Vasco, pô. O Davi segue deixando a gente empucado. Mas, eu concordo com você, porém, quando você chega num estágio de dinheiro, você já não liga mais pra vestimenta, você vê aí os caras tudo ricos, que usam sempre a mesma camisa, com a camisa lisa. Eu gasto bastante dinheiro comigo, com a minha família, comendo. O que você faz hoje? Hoje, eu tenho uma empresa de apostas esportivas e eu tenho o meu patrimônio incrível. Cara, sabe qual é a parada que me pega? Tipo assim, é isso, tipo assim, ela é muito concisa, é tudo. Mas é um conciso, é um conciso de quem ainda tá constru... Sabe o que eu tô falando? A Línia, eu acho que é a mais concisa até agora no que fala, assim, não sei se ela é muito preparada, acho que a profissão dela pede isso também, que ela seja tão preparada. Tem uma confiança diferenciada, assim, que tem que ficar de olho. Eu não sei se é uma pergunta muito invasiva ou não, tipo, você tem mais de 5 milhões de patrimônio? Tenho. A casa foram 8 milhões. Você tem mais de 5 milhões de patrimônio? Tenho. Au! Para ter uma casa de 8 e estar investindo na XP, ela tem o que, 20? Ah, você tem... Calma aí, o que você falou da XP? Você tem o quê? Assessor de investimentos, investindo a melhor na XP. Você sabe se você é uma investidora qualificada ou se não tem a menor ideia disso? Não sei, não sei. De verdade, não sei. Não sei, não sei. Cara, Aline, tá difícil, tipo assim, tu tá passando muita confiança, tipo assim, tá muito difícil tentar achar teu erro. 8 milhões na casa? Sim. Quanto que você pagou do teu dinheiro na casa? A gente realmente não aportou todo o dinheiro, porque a gente precisa investir para que o e-commerce cresça. A gente acabou de montar um CD em bull. Tipo, a gente tem um CD agora, a gente não tinha. A gente alugava umas salinhas para usar de estoque, para a gente ter um CD. Então, não podia me descapitalizar. Então, foi parte do dinheiro, parte a gente financiou. Tá, mas aí, tipo assim, se o dinheiro PJ, PF, não tá muito próximo, não? Porque, tipo assim, em tese, se a casa é sua... A casa é minha. O investimento do centro de distribuição, ele é da PJ, problema da PJ, fatura e tá lá da PJ. Muito bom, garoto. Você da PF, tipo assim... Não, mas eu, por exemplo, poderia pegar o dinheiro que eu tenho em caixa, da loja, e pagar a casa à vista. Não, então, mas você não pode, porque você não pode misturar PF com PJ. Então, assim, eu não sei se você é milionário ou se você, mas a sua empresa é milionária. Tá ligado? Então, tipo assim... Perfeito. Você vai ser, porque tu é pico, entendeu? É, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas o meu voto agora, tipo assim, eu fico com o Davi como milionário, tá ligado? Aline, aí eu te peguei. Aí eu te peguei e ficou tranquilo de saber, porque assim, mano, se tu é milionário, tu tem uma casa em Alphaville, tu tá cheio do dinheiro, tipo assim, tu fala que alguém cuida do seu dinheiro, mas você não sabe nem do princípio daquilo, tipo assim, pô, tá esquisito essa história, entendeu? Pô, eu tô falando aqui há um tempão já, que a Aline é a mais sólida e tal. O Davi foi me convencendo meio que no... Na fragilidade dos outros, muito mais do que na força dele, apesar de saber que ele também faz sentido. Eu senti uma Aline desconfortável pela primeira vez, cara. E o Davi, em contrapartida, tá muito tranquilo, cara. E assim, ele tá numa postura de quem, tipo assim, porra, cara, eu tô confortável aqui, eu tenho a verdade do meu lado e vou só plantar semente na cabeça dela. Só que ele acabou plantando a minha também. Mas aquele que tá lá embaixo, hein? Pra quem é o investidor, é o momento de comprar, né? Eu compro cripto agora, que tá aí embaixo. Por isso que eu não tenho todo o meu dinheiro em cripto. Isso que eu me fodi, hein? Você garante. Na minha empresa, hoje eu sou sócio com mais dois, e a gente já faturou 450k, eu acho, nos últimos dois meses e meio, assim que a gente abriu. Eu fui na Aline, PIC também, Marcel e Chico no Davi. Alvinho, você vai decidir, irmão. Sim, é a final, tô desesperado. Eu não sei quem votar, porque eu tô confuso. Mas eu vou ficar com o Davi. É, o Davi, a confiança dele o tempo inteiro, né? Camisão do Vasco, não tá nem aí pra nada, história com cripto, falou que é nerd. Aí eu só votei nele, fechei o olho e votei nele. Aline, você me convenceu muito com ele, mas é porque esse mundo nerd, quando vai bem, ele vai bem. Sabe quando você acha, mas não tá confiante? Eu tô assim. Eles voltaram, eles voltaram! Eu não te vejo, bora! Você é beijinho depois? Você é beijinho depois? A votação foi apertada. 3x2. 3x2. A galera voltou, mas tá na hora de descobrir quem é. Verdadeiro milionário, deu um passo à frente. Por isso que eu não sou milionário, porque eu não sei identificar um outro milionário. Eu me senti enganado, mas não pelo Davi ser um milionário, mas pela Aline não ser. Porque ela falava muito bem, se portava bem, tudo, tipo, do que ela falou o programa todo parecia perfeitamente que era ela. Assim, dentro de todo mundo que participou do vídeo, eu acho que ele foi o cara que menos errou. A Aline chegou forte pra cima de Davi, mas eu senti que parece que Davi no final conseguiu convencer a Aline, assim. Eu vi uma carinha de aprovação da Aline, não sei, eu acho que ela tava em dúvida, e se ela tava em dúvida, ela sabe que ela não é milionária. Porque eu tava confiante, cara. E eu acho que a galera de casa tá confiante, quer dizer, estava confiante comigo também, porque não é possível, cara. Pô, o discurso. Eu tava alinhado, mano. Eu fui 3x2 também, foi bem apertado. Eu, porra, eu... Seis meses de namoro, não é possível, tipo. Molho rosé na praia. Maravilhoso. A galera não entendeu nada. Loucura. Churrasco, comida mexicana, isso combina onde, cara? Não saber o nome da sogra não é casar. É só porque casar não é amor, né? Você não casa porque você ama, eu acho. Bom, e pra você que foi o guente até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também. E um beijo. E um beijo. E um beijo. E um beijo. Legenda Adriana Zanotto